Salve, galera do Tática Didática! Eu sou o Jô e hoje vamos aqui fazer uma análise da estreia do Paulo Pesolano pelo Cruzeiro. Desde já, deixo o convite para você estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Também dê uma olhada no nosso clube de membros. Galera, o Cruzeiro estreou aí na temporada, fazemos 3x0 em cima da BRT. Não é um adversário que trouxe muito problema para o Cruzeiro. Defensivamente o Cruzeiro praticamente não sofreu. Mas o Cruzeiro se portou bem contra uma equipe de menor tradição. Então, geralmente a gente nos últimos anos vinha sofrendo nas estreias. Eram estreias garradas, jogos arrastados. E ontem foi um time superior, mostrou formas de atacar o RT. E foi um time muito intenso, coisa que o treinador vinha prometendo. E ele conseguiu estar aí executando nesse primeiro jogo, esse jogo intenso. Vamos dar uma olhada no campinho para nós passarmos algumas ideias e alguns padrões táticos que foram identificados no primeiro jogo do Paulo Pesolano. Aqui temos o campinho, onde vamos poder estar demonstrando melhor as ideias do Paulo Pesolano para o seu primeiro jogo na frente do Cruzeiro. Entre os jogadores que ele tinha em disposição, ele escolheu esses jogadores para iniciar o jogo. Quando eu vi essa escalação, me trouxe uma estranheza. Um pouco aqui o Giovanni aberto e o João Paulo por dentro. Porque o João Paulo tem mais características para jogar aqui aberto do que o Giovanni. O Giovanni é o biotipo dele. As características de jogo dele é mais de um construtor e não de um ponta. Mas durante a partida, deu para entender aqui o motivo dessa escolha do Pesolano. Essa saída de bola aqui, desde o princípio, ela foi feita com os dois zagueiros, aproximando aqui do goleiro. Os dois laterais, esperando a bola também com bastante amplitude. E o Felipe Machado se aproximando aqui também do meio para estar recebendo essa bola. Os demais jogadores ficavam aqui já na frente, esperando essa bola. Que nesse movimento de saída de bola, o João Paulo se movimentava rápido para aproximar do Thiago. O Marco Antônio se centralizava um pouco mais para esperar a bola. E a bola transicionava aqui entre o zagueiro e os laterais. Com a intenção de chamar o adversário para o campo do cruzeiro. Só que a URT, nem sempre ela veio para esse chamado do cruzeiro. Então, teve facilidade aqui o cruzeiro em estar saindo com essa bola. Estar encontrando o machado para estar fazendo essa saída de bola. Às vezes, quando apertado, o Denevis era o passo de segurança. Porque quando já estava tentando subir aqui com a bola. Se tivesse uma marcação pressionando aqui o zagueiro. E ele não fosse viável virar aqui para o Brock. Ou tendo o Felipe Machado. O Denevis se posicionava aqui para estar recebendo essa bola com segurança. Teve até um lance que ele recebeu a bola aqui de segurança. Porque teve uma pressão aqui do lado direito. E o Denevis saiu aqui com o machado. A bola chegando no machado. Geralmente, ele estava com espaço. E já procurado aqui o Marco Antônio. E o Marco Antônio fazia aqui a sequência do jogo. Muitas das vezes aqui um passo enfiado. Que ele teve várias opções. E o Cruzeiro buscava rodar essa bola. Rodava a bola. Até encontrar um jogador livre na ponta. Para estar podendo fazer o cruzamento para a área. O Giovanni não estava aqui jogando, dando amplitude. Para ser o jogador que pega a bola. E carregue a bola para ganhar metros até a intermediária. Essa bola, quando eu vim aqui no Matheus, no Rômulo. O Rômulo devolvia a bola aqui para o Giovanni. O Marco Antônio aproximava para fazer a triangulação. Essa triangulação foi muito vista durante a fase de construção. O Marco Antônio, o Rômulo e o Giovanni. Do outro lado, a mesma coisa com o Vagninho, o João Paulo. O João Paulo e o Rafael Santos. Eles estavam sempre fazendo as triangulações dos dois lados. E o Felipe Machado sempre se posicionando do lado do jogo. Para ser a sobra. Para também fazer a triangulação. Mas também para ser a sobra caso o time perdesse a bola. Então, de ser o Giovanni, talvez e não um ponta mesmo. Que vai fazer, ganhar metros aqui e vai buscar uma velocidade. Quando ele pegava a bola aqui, a função dele era duas. Uma delas, virar o jogo. E foi numa dessas viradas de jogo que ele achou o Vagninho em condição de finalização muito boa do outro lado. E o Vagninho acabou perdendo o gol. E a outra função dele, quando pegava essa bola aqui na amplitude. Era fazer a tabela. Geralmente o Marco Antônio, o Rômulo e o Giovanni. Era fazer a tabela. Infiltar por dentro. O Rômulo está fazendo a infiltração. O Rômulo fazia a amplitude e era responsável pela profundidade. Era o Rômulo que ganhava aqui o campo. E era o Rômulo que fazia a profundidade para fazer o cruzamento. O Giovanni, na maioria das vezes que pegava a bola aqui, ele levava por dentro. Quando o time perdia a bola, aqui tinha muito o perde-pressiona. Só que isso claramente ainda tem muito o que trabalhar. Porque geralmente o perde-pressiona estava sendo resolvido na falta. Porque eles não estavam encaixando muito bem esse perde-pressiona. Mas a gente via essa ideia do perde-pressiona muito clara. E qual que era a função do Machado? O Machado estava sempre também na sobra do ataque. O time subia pelo lado esquerdo, por exemplo. O João Paulo ia aproximar do Vagninho. O Rafael Santos ia aproximar aqui para fazer uma triangulação. E o Machado ia fazer aqui a cobertura. Ele ia fazer essa cobertura para, caso perca a bola, ele ia ser o primeiro a dar o combate, caso se passasse do João Paulo, que também tinha a obrigação de fazer um perde-pressiona. Mas o Machado cobria aqui toda essa área, fazendo a cobertura do lado e fazendo o balanço. Outra função que a gente viu de importância no que ele apresentou no jogo, foi o Thiago, o centroavante do esquema. Ele tinha aqui a função de fazer o pivô. Teve até um lance interessante, que ele fez um pivô com o João Paulo. O João Paulo teve uma finalização de fora da área muito boa. E o goleiro fez uma defesa aqui impressionante. Quando o jogo estava em construção, o lateral subia. O outro lateral ficava também aqui na proteção. Não chegava a fazer uma linha de três. Em pouco momento a gente teve uma linha de três no primeiro tempo, que o Felipe Machado voltava aqui. E não precisava, né? Porque não tinha atacantes do adversário aqui, povoando no meio de campo. Então o Felipe Machado dava uma subida mais aqui no jogo, para ficar aqui na sobra. O João Paulo e o Marco Antônio tinham a orientação de entrar muito na área. Eu já chego lá porque essa bola que ficava aqui rodando entre os jogadores tinha como intenção achar um ponta livre. Achar alguém livre, na verdade, né? Porque esse alguém aqui livre nas pontas podia ser o Vagninho, como eu disse. Podia ser o Rômulo, o próprio Giovanni invertendo aqui os lados, o Marco Antônio e o João Paulo. Eles tinham muita liberdade para trocar de posição aqui entre si. E essa bola que vinha aqui na ponta encontrava sempre muito jogador dentro da área. Porque o Pesolano sempre pede para o Thiago e pelo menos mais dois jogadores estão entrando na área. Porque sempre tinha três ou quatro jogadores na área esperando esse cruzamento. O time sempre voltava e para ficar em forma defensiva, né? O padrão defensivo era o 4-1, 4-1. Porque os volantes voltavam aqui no meio, as pontas voltavam. Os jogadores todos voltavam aqui e faziam um 4-1, 4-1. Para estar defendendo aí quando estava sem a bola e não conseguia exercer uma pressão pós-perda. Não conseguia a recuperação da bola, na verdade, né? Tinha aqui esse campo, muito espaço aqui para o Machado cobrir. Porque as duas linhas estavam afastadas de si. A compactação não estava perfeita. E a gente pode perceber também que os zagueiros, né? Eles marcavam os atacantes no homem a homem. Quem tivesse passado aqui, eles não faziam aquela estrutura de marcação por zona. Eles marcavam fazendo a perseguição aqui, né? No próprio espaço, mas faziam a perseguição direta. Quando a bola estava aqui recuperada, ela foi várias vezes também lançada aqui para tentar a infiltração. Bom, galera! Essas são as ideias ali, né? Que o Paulo... A gente conseguiu identificar no primeiro jogo do Paulo. É bom ratificar, né? É o primeiro jogo, não tem aquela cobrança maior. Não tem aquela empolgação também pelo resultado. Sabemos que a estreia foi boa. É uma estreia que mostrou muita coisa que a gente pode imaginar que terá evolução. E para uma estreia, eu achei até surpreendente. Deixe nos comentários, né? Sua opinião sobre o jogo. O que acha do Paulo Pesolano. Obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. E até a próxima!